Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, daqui quem fala é o Tony Eduardo. No vídeo de hoje nós iremos falar das dificuldades que o Guto passou em São Tomé em Príncipe. Como todos sabemos, o Guto está fazendo um mochilão pelo mundo. Após ele ter saído de Angola, ele decidiu passar por São Tomé em Príncipe. E chegado ao São Tomé em Príncipe, ele se deparou com algumas dificuldades. Como sabemos, essas são as dificuldades que tinham acontecido em África. É normal em África essas dificuldades acontecerem em certos países. E as dificuldades que o Guto passou em São Tomé em Príncipe. A primeira dificuldade foi a eletricidade. Nesse caso, que é a falta de luz. A falta de luz por quê? Porque São Tomé em Príncipe, às vezes a luz vai, a luz vem. Isto é típico de África. Em alguns países há essa dificuldade da corrente elétrica, nesse caso. Então, essa foi uma das dificuldades que o Guto teve. Das primeiras dificuldades que o Guto teve estando em São Tomé em Príncipe. Que foi a corrente elétrica. Acabar a energia, ó. Acabou de acabar, passou uns dois minutos, agora voltou. E dizem que acaba todo o tempo, assim, entendeu? A noite acaba, fica horas. E não sei por qual o motivo, né? Não sei se não dá conta aqui. Mas que acaba muita energia aqui. Você vê, gente? Eu cheguei na minha casa aqui, tomei um banho, escureceu. Não tem luz, acabou a luz. Aí, liguei uma lanterna que eu tenho aqui. E também tem um powerbank aqui, ó. Tô no breu, rapaz. Eu tenho pavor de escuro. Cago de medo, desculpa. Ainda mais com essas máscaras aqui. E como acabamos de ver aqui, essas foram as dificuldades que o Guto passou. A primeira dificuldade que é a corrente elétrica. E a segunda dificuldade é a falta de água. Como vemos, isso é uma das coisas também que em África, em África, tem essa dificuldade que é a água. Por vezes a água, ela pode sair hoje, amanhã não sair. Por vezes a água, pode sair normalmente, mas depois voltar. a ter o mesmo problema que teve anteriormente. É um problema recorrente. É típico de África. Então, eu não me surpreendo isso estar a acontecer em São Tomé, por isso. Porque em vários lugares da África, isso tem acontecido. Mesmo aqui em Moçambique, no meu país. É. É. Pois é. Então, essa é a segunda dificuldade que o Guto teve. A falta de água. Como sabemos que a água é importante para o ser humano. É importante. É uma das primeiras necessidades, tanto como a alimentação. a água é muito, muito, muito importante. Então, essa é uma dificuldade que ele passou estando em São Tomé e Príncipe. E como acabamos de testemunhar há pouco tempo, a dificuldade que o Guto teve, a segunda, que é a falta de água. Então, a terceira dificuldade que o Guto teve, estando em São Tomé e Príncipe, foi a dificuldade de alimentação cara. É. Pois é. Pois é. Pois é, meus amigos. Em São Tomé, as coisas estão muito, muito, muitíssimo caras. Esta foi uma das dificuldades que o Guto passou. Por exemplo, ele passou num dos restaurantes lá, para comer um peixe. para comer um peixe. E o peixe custou lá por volta de 60 reais. 60 reais. Enquanto em Angola, custava 30. Veja essa diferença. 60 reais. Aqui em Moçambique, estamos a falar de quase 700 metacais. Aqui. É muito, muito caro. Um prato daqueles, aqui em Moçambique, custaria por volta de 15 reais. 15 reais por aí. 15 reais. Agora, falando de 60 reais, é muitíssimo, muitíssimo caro. Muito, muito, muito caro. Então, essa foi uma das dificuldades que o Guto passou. Estão de São Tomé, por isso. Alimentação, muito, muito caro. E errei o valor do peixe ali, rapaz. Eu olhei o peixe, estava 300. Isso lá em Angola, estava dando 30 reais. Mas 300 aqui, se 100, é 22, 300, dá 66 reais. Então, aquele prato lá, saiu 66 reais. Mas, foi puxado. Mas, eu não arrependo, porque estava muito bom. E aqui, chegamos na caixa. como acabamos de presenciar aqui, a dificuldade que o Guto teve da alimentação estando cara em São Tomé e Príncipe. e, a terceira dificuldade que o Guto teve é transporte. É, meus amigos, em São Tomé e Príncipe, o transporte também é caro. Talvez seja esse o motivo da alimentação estar cara demais. Por quê? o combustível em São Tomé e Príncipe está sem dobras. Sem dobras equivale a 22,50 reais. Por isso, a memória não me engano. 22 reais. Aqui em Moçambique, estamos a falar de quase 300 metricais. 300 metricais de combustível. É muito caro. Eu com 300 metricais aqui, estamos a falar de um litro. Eu com 300 metricais aqui em Moçambique, porque aqui em Moçambique, um litro de gasolina, está 95, 94 metricais por aí. Então, eu só fazendo o cálculo, 300 metricais para 95, quantos litros eu teria se tivesse em Moçambique? Estado em São Tomé e Príncipe tenho apenas um litro. Isso interfere no preço da alimentação. Como podem ver, meus amigos, é por isso que a alimentação lá está muito cara. Eu acho que a inflação lá está muito alta. Então, é difícil viver num país desse. É difícil viver numa comunidade desse jeito. Eu acho que o povo São Tomés está apertando o bolso mesmo. Não é fácil. É fácil. 300 metricais de um litro de gasolina. Muitíssimo caro. Muito, muitíssimo caro. Então, é por isso que o preço da alimentação lá está disparada mesmo. É por isso que o Guto passou essas dificuldades em termos de alimentação. É muito caro. Não dá, não dá, não dá. e uma das passagens que o Guto passou também, quando ele tentou hospedar numa hotelaria de turismo e ele tinha apenas 100 dólares no bolso, só que lá não aceitava um dólar, era só dobras e euros. então, essa foi uma das dificuldades que o Guto passou e o quarto lá, uma diária estava a 443 reais. Isso aqui em Moçambique equivaleia a quase 5 mil metricais. Então, estamos a falar uma noite e 5 mil metricais. Caríssimo demais. Caríssimo demais. e o Guto não acabou cedendo. Complicado. Então, galera, ficamos aqui pelo vídeo, ficamos aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, seguir o canal e ajudar o canal a crescer.